Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua, já sabe né? DJ Douglas, vai! É ele de novo, hein? É ele de novo, hein? É ele de novo, hein? E aí, funk dos fluxos! Não sou a braba! Eita, é o DJ de BR! Ela me liga pra me ver, doida pra vir pro QG Já que você quer loucura, hoje você vai fazer Vai se jogando pra tropa, mexendo pra lá e pra cá Esse é o seu momento de você se revelar Ela só quer colinho pra sentar Esse é o seu momento de você se revelar Esse é o seu momento de você se revelar Você tá gostosinho demais Olha o que ela faz Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando com força Sentando, 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 sentando Não para a moça Aê! Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglinhas, vai É ele de novo Ela me liga pra me ver Doida pra vim pro QG Já que você quer loucura, hoje você vai fazer Vai se jogando pra tropa, mexendo pra lá e pra cá Esse é o momento de você se revelar Ela só quer colinho pra sentar Ela só quer colinho pra sentar Esse é o momento de você se revelar Esse é o momento de você se revelar Aí, você tá gostosinho demais Olha o que ela faz Sentando, 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 sentando confusa Sentando, 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 no parabusa Tá me sentando, 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 sentando no paravusa